Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Eu me chamo Osmar Cola e olha só, hoje eu trago uma informação e uma dica bem legal pra você que utiliza muito o Telegram, é isso aí, tá? Você sabia que você pode autodestruir ou autodestruir? Não, isso aí é do WhatsApp. Você sabia que você pode ter, tem a opção de auto-excluir mensagens ali dos seus grupos ou do seu grupo ou do seu canal ali no Telegram? Então, se você quer saber mais, quer saber como ativar essa função, fica comigo até o final de um vídeo que eu vou mostrar. Vídeos de bem curtinho. Então, pessoal, antes de eu mostrar essa informação pra você, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você participe de todos os vídeos, eu quero que você veja. Toda semana, toda semana, tem três vídeos aqui, no mínimo, sobre redes sociais, marketing, digital, tecnologia, muitas coisas bacanas, que tenho certeza que vai te interessar, tá? Pra você ter acesso aí, só basta clicar no botãozinho logo abaixo em se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo que entra novo aqui. Pessoal, vamos acessar o celular porque é ali que eu vou mostrar pra você como faz a função, como você utiliza essa função, tá? Muito bem, então, pessoal, com o celular aí ao lado, vamos acessar aqui o Telegram bem rapidinho. O vídeo não vai ficar comprido. Eu já tô aqui no meu canal do Telegram, até vou deixar o link na descrição se você quiser participar do meu canal, também tem um grupo meu, vou deixar os dois links pra você participar do meu grupo. Ali tem dicas bem legais, importantes, também informações sobre marketing digital e tudo mais. Então, vou deixar o link na descrição, lembrando. E, olha só, simplesmente, pessoal, você tem aqui muitas, por exemplo, você posta muita coisa e você quer, às vezes, fazer uma limpa ou você quer publicar algo que seja muito importante e você quer deixar somente disponível pra seus inscritos por algum período, alguns dias. E depois, essa mensagem será excluída ali do teu canal ou do seu grupo, tá? Então, olha só, você vai vir aqui nos três risquinhos, vai clicar aqui e a opção tá ali, ó. Auto-excluir mensagens. Você vai clicar em cima e, olha só, já aparece essa função. E aqui o que acontece, ó, apaga automaticamente novas mensagens após um certo tempo para o inscrito desse canal. Então, tá desativado no momento, se eu clicar aqui em 24, ó, pode escolher 24 horas, 7 dias ou 1 mês e definir nesse canal. Clicou aqui, então todas as mensagens que vão estar ali serão limpadas, tá? Então, automaticamente, você não precisa ficar indo lá, excluir. Até se você criar, por exemplo, um conteúdo exclusivo e que você quer deixar lá, por exemplo, por 24 horas para os seus inscritos, eles têm que correr lá, pegar, que depois será excluído aquilo lá. Então, você ativa essa função e não precisa ficar se preocupando depois em ir lá e fazer isso manualmente, tá? Então, isso acontece com o teu... com o seu canal ou com o seu grupo, tá? Eu posso achar aqui, eu vou... aqui meu canal... meu grupo aqui. Aqui, ó. Então, aqui você pode vir aqui, três risquinhos e a opção está ali também, tá? Lembrando, então, bem facilzinho de usar. Muito bem, então, pessoal, dica rápida hoje, videozinho curtinho, só vou passar essa informação para você. Mas logo mais, mais, dica bem legal sobre tudo que acontece no marketing digital e redes sociais também, tá? Então, se inscreve no canal, não esquece. E olha só, se você precisa divulgar produto ou vender, lá na descrição também, além dos links do meu canal e do meu grupo, vou deixar para vocês também ali embaixo, tem vários links e vários programas bem bacanas que talvez faça sentido para você, você goste. Vale a pena, desce um pouquinho abaixo para você visualizar. Beleza, pessoal? Grande abraço e volto logo mais com mais vídeos, vídeos novos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho